salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo neguinho chegou e comenta você em então você viu que coisa nem vem 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 vai vai entrar lá na frente do balcão vai vai por aí mesmo vai por aí mesmo vai vai ter que um monte de moto bonita da miséria ó s1000 rr 18 a 20 e uma sede 750 que é duvido 750 forçada então é aí pode abrir a gravada olha chegou olha aí é uma morte não é morte não fio daqui ó a toda chineira nunca tinha visto a chineira e aí ó 50 de nossa quentinha é isso aí ela ia o motorzão não é a placa dela é a que você vai gostar mais ainda 49cc não precisa andar de não precisa de carta mas acredita como assim não precisa de carta para melhorar essas motos pode ser em carta mas tem motor como não mas é 49 cilindrada mano é um ciclo motor que é um ciclo motor é um motor que faz o circo é um motor que circula sabe de onde vem essa 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 sabe onde vem essa moto aí lá da cidade dos youtubers sabão de as aves do ver londrina verdade londrina mas não é youtuber não leve neguinho que para ti o tio 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 vai 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 aqui ae e bagulha é viva a tia mano nossa de outra da mão não tem nem cilindrada para ser pesado não tem hora caixa aí aí a sentar para o que você não sabia que era que moto que era aí para só só grava para nós aqui para nós mostrar negócio a grava aqui para nós a vália vai de novo aí vai de novo aí vai de novo aí ó ó ó vai leve então a galera tá aqui a moto a gente conseguiu a moto lá da cidade dos youtubers londrina um cliente inscrito do canal trouxe a moto pra nós e como eu falei essa nota aqui vai ser 100% é patrocinado da outro gira aí a gente não vai cobrar nada dele vai montar um kit aí e agora é isso o kit que vai montar japonês aí é com vocês né e aí neguinho que vai montar nela o neguinho que é o novo comandeiro aí e aí neguinho que vai montar o que a monta um pistão de raiabusa 84 que que você acha não 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 lembra a gente quer montar um kit rapaziada que dá para a gente vender no mercado livre é o famoso tipo kit padaria que você no fundo do quintal consegue instalar o kit ou teve um cara mas vai ter comando preparado também estão eu andei pesquisando se eu não me engano o comando dela igual da bicem eu não me engano não sei já de pesquisando logo esse motor aqui vamos desmontar para a venda é uma pergunta nessa rola do cedo 190 padaria né que comentou lá de de fundo de quintal a hora tem um cara que comentou lá no índice você ama que você tem conta com o de quintal aí o título do canal dele era fundo de quintal mas não tem conta a gente está fazendo um kit os caras que não tem o dinheiro que mora de fundo de quintal eu já vi já comprovado o motor de fundo de quintal dando pau e mostraram que é top mesmo começou assim então rapaz vai bater nenhum sair deixa eu falar agora te falar você falou no 190 neguinho lembrei ricky kit 190 e no 15 pino 15 quem tá namorando esses kit aí galera agora é a hora preço de custo no site preço de custo e outra vai camiseta de grátis na camiseta de brinde rapaziada vai ter o modelo vai ter o modelo com biela vai ter modelo sem biela vai ter modelo com comando sem comando tudo a preço de custo aí a gravada que é o site da autogiro só que cadê o kit aqui ó ó fazer como faz para direto no fim de guerra tá aqui foi em que ser é que 190 super taxa buscar que ó vocês vai lá em buscar rapaziada ó ae que o kit 190 olha vai selecionando já lá que 90 super aeza aqui ó ó ó o pino cursado mas não é esse aqui não né não mas tem todos todos a promoção todos você pega o kit normal tá olha aí ó ó com tudo ó o preço ó com tudo pino cursado camiseta camiseta olha aí vamos pegar aqui então um kit kit 190 super taxa super taxa vamos ver o que vai ter aqui ó rapaziada aparece tudo ó com biela ó só com comando comando ó com comando preparados aí com comando preparado com tudo ó com comando preparado com comando preparado mano só de vez da bala aí dá vontade de ter moto fuçada de novo tá na sua época olheguinho na sua época não era baratinho assim não ó tá certo mesmo ela é um kit super taxa comando comando com comando novo tá indo com camiseta grátis ea gente tá desenvolvendo um comando de 160 aí fala aí neguinho com comando 160 a gente vai trazer um vídeo a gente acabou já fez alguns testes tá bom neguinho vai dar ótimo a gente já mandou um tipo paulinho super bike mandou a gente mandou um paulinho testar e parece que tá dando um bom comando a gente vai trazer o vídeo porque lá o dinamomita da servitec então o pessoal tem mais assim é noção do que é um servitec entendeu então aí vai demonstrar os resultados lá é isso aí rapaziada então aquele pra fazer um kit também padaria é um kit que a gente consegue tá vendendo no mercado ali pra quem quer essas motinha 50 pra umas 80 cilindrada 100 cilindrada mas não existe né vai dar esse mesmo é quase a cilindrada da hora aí é desmontar a gente vai desmontar esse motor e atrás do kit a gente vai fazer um escapezinho vai fazer um escapezinho vai tirar esse escape aqui esse escape tipo é de moto 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 estilandesa 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 então rapaziada é isso aí ó olha lá é aquele estilo então no próximo vídeo a gente vai trazer o motor já desmontado e o kit já que a gente vai desmontar vai fazer a correria do kit pra já ter a noção pra vocês beleza rapaziada então esse foi o vídeo de hoje encontramos a moto aqui eu esqueci o nome do menino pra mandar um salve pra ele ah eu beleza é esqueci mas beleza rapaziada até o próximo vídeo valeu